Ter a pele bonita e jovem é o sonho de muitos que já atingiram uma certa idade. Se esse é o seu desejo, então você está no lugar certo. Esta fórmula de hoje contém substâncias clareadoras e rejuvenescedoras para a pele, ajuda a controlar o envelhecimento, estimula o colágeno e promove rejuvenescimento em poucas aplicações. Se você está gostando das dicas do canal e se interessou por essa fórmula, então amigos, não se esqueça de deixar um like no vídeo, comente aqui abaixo o nome da cidade que você mora para que eu possa te conhecer e te dar boas-vindas. E agora é só vir comigo para o passo a passo. Vamos usar nessa fórmula a pomada anistatina com óxido de zinco. A pomada anistatina é ideal para tratar problemas de pele como psoríase, rosácea, cravo e espinha e por ser rica em substâncias anti-inflamatórias. Ela é secativa, tem ação citricitrizante, é super hidratante, pois penetra facilmente na pele, por isso é ideal para ajudar a combater as rugas e proteger a pele das manchas. Vamos usar uma colher de café da pomada anistatina. O segundo ingrediente é o óleo de rícino. Por ser rica em vitamina E, que é conhecido por ser um potente antioxidante, essa substância combate rugas do rosto, clare a pele e também é capaz de estimular a produção de colágeno, o que é fundamental para manter a firmeza e jovelidade da pele. Vamos usar somente uma colher de chá do óleo de rícino. Misture bem até que fique nessa consistência. Na pele do rosto, lipe-seca, espalhe um pouco deste produto. Aplique na pele e deixe agir por 40 minutos. Depois desse tempo, é só lavar bem o local para eliminar todo o produto e usar o seu filtro solar. Repita esta aplicação ao menos três vezes na semana para ter uma pele jovem, bonita, super renovada. Amigos, eu espero que você tenha gostado da dica de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau.